Olá pessoal olha que incrível né acabou de chegar aqui né esse removedor de aia tá pessoal removedor de aia quer dizer esse número de febre do momento recorde de venda no iExpress tá pessoal só vou deixar o link na descrição né que é muito queria comprar ele é impressionante a cuidar não tirar a retirar para dar com a lâmina é bem afiado tá e a caixinha dele tá pessoal é fácil de operar tá só fazer operar durável e prático tá pequeno tá ele é pequeno fácil de limpar tá pessoal corte afiado tá a boca corta metal né mais durável sem morrer né a corda e olha só a lâmina dele cuidado com essa lâmina tá pessoal cuidado com essa lâmina e tá botar o alho né tá pessoal pôr o alho beleza e tal só que é o moedor né que é o moedor tá pessoal o moedor de aia tá acho que a caixa daqui é novo no momento esse aqui né vai estar certo aqui e eu tirar aqui assim pronto pronto e se é assim só encaixar certinho aqui e aí beleza é mudou de ai tá tô é novo aqui né pessoal produto novo só tá puxando tá pessoal só A U1 e aí U1 E aí U1 E aí U1 E aí U4E E aí vistos olhão tá piçom U1 O para ver aqui interessante, tá pessoal quanto mais, quanto mais ele quanto mais alho, melhor porque botei só um, tá pessoal quanto mais alho, melhor, tá olha só vou puxar ele vai olha só pessoal, que prática interessantíssimo na prática, ao vivo olha, moedor de alho que prática tá pessoal o nome dele, o produto real dele é extrator do ar, tá pessoal branco no produto, material PET, PPP mais PET peso 160 gramas, peso 160 gramas, tá pessoal tamanho 9.7 centímetros mês anual 3 times de erro tá isso aí pessoal, produto muito bom eu estou fazendo, já aprendi só puxar você puxa olha só isso aqui não vou vender isso aqui é bom que viagem, né piquenique, né churrasco, essas coisas tá pessoal, interessante interessante, ó monte flex olha só foi um se você botar mais melhor, tá vai dar melhor interessante aqui eu pôr na radeira tá se conservando na radeira quando for fazer chegar, vou chegar resolvi fazer isso pra vocês não, pessoal, aqui aqui é o o link tá na descrição, tá pessoal o link o medidor de ar, tá pessoal o medidor de ar tá só puxar, né puxar, ó puxa, ó não sei, puxa já tem a função de forçar forçando tu voltar, ó tá vendo muito funcional tá pessoal tá, melhor que você ficar, ó ele é flexível tá, muito flexível ó puxou lâmina vai enfiar lâmina vai enfiada lâmina beleza então é isso aí link na descrição do produto é preço de fábrica, tá preço do Brasil vai estar o duplo do preço então vou deixar aí é, pelo correio também demora a durabilidade, né pessoal a demora tá durando a minha coisa do Brasil, tá é importado, tá demorou duas semanas pra chegar o produto duas semanas beleza mas muito bom, tá pessoal compensa, tá preço de fornecedor beleza no Brasil vai estar o duplo aí não adianta pro Brasil vai demorar vai ser a minha demora tá pessoal beleza inscreve no canal link na descrição até o próximo vídeo valeu